Atenção torcedor do Papão, neste sábado a mais fiel do Pará vai vibrar e se emocionar com a transmissão da campeoníssima na festa da classificação. Papão em Manaus fazem o show na Curuzu a partir das 5 da tarde e você não vai perder nenhum detalhe ouvindo os titulares do esporte. Futebol com vibração, festa e emoção, tá na cara! Oferecimento à Vistão, o menor preço à vista, a Província do Pará. Acesse a provínciadopará.com.br e fique bem informado. No supermercado mais barato tem muito mais conforto, muito mais qualidade. Venha conhecer e aproveite nossas ofertas imbatíveis. Instrumentos musicais e equipamentos de som, só nas lojas Koefer, Manuel Barata 355 e Generalíssimo 457.